A presidente Dilma Rousseff anunciou oficialmente em Brasília a redução da tarifa de energia elétrica a partir de 2013 O desconto concedido através da retirada de encargos será de 16,2% para residências e pequenas empresas e pode chegar a 28% para as indústrias que utilizam a rede de alta tensão o que representa em média uma redução de 20,2% A nossa maior preocupação é aumentar o investimento público e privado elevar os níveis de eficiência e ampliar a competitividade da nossa economia Uma medida positiva que pode ter impacto direto no crescimento econômico do Brasil Nós temos que amemorar essa parceria do setor privado com o setor público e a compreensão do setor público que a indústria brasileira precisa ser competitiva O diretor do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Carlos Cavalcante, também esteve em Brasília acompanhando o anúncio Depois de participar do workshop promovido pelo Ministério de Minas e Energia para esclarecer os critérios técnicos adotados na redução, ele comentou a medida Nós estamos discutindo o destino de um trilhão de reais da população brasileira É fundamental que qualquer conta apresentada pelo governo, que elas sejam submetidas a audiências públicas verificadas por toda a sociedade É preciso garantir, por contas muito corretas, que este valor saia da conta de luz nos próximos 30 anos Desde agosto do ano passado, a Fiesp defende a redução do preço de energia através da campanha Energia a Preço Justo Pelos estudos da Fiesp, apresentados ao governo e às autoridades, o valor das contas de luz cairia cerca de 20% com a retirada da amortização dos investimentos o que significaria uma economia de quase um trilhão de reais em 30 anos